Pra que que serve a democracia hoje em dia? Democracia? Mano, eu não manjo nada desse valor. Salve, salve, marujos! Estamos aqui nas ruas mais uma vez perguntando pras pessoas sobre a democracia, aquela que a gente tanto fala e tão pouco exerce, não é mesmo? A gente vai ter o debate no dia 29, segunda-feira que vem, com o trio sensacional PPP Paulo Motorim, Pablo Hortelado e Paulo Arantes discutindo a democracia pós-golpe, seminário do governo sem voto no Instituto Polis, a partir das 7 da noite, então vamos chegar e vamos ouvir o que a galera tem pra dizer pra gente. O que que vale o seu voto hoje em dia? Pra que que serve o voto? O meu voto para a presidência, para a política? O meu voto não vale nada, porque você elege as pessoas, os candidatos, eles não fazem nada pela gente. Para mim não vale nada. O meu voto é mais pra eu, minha liberdade de expressão. Pra você ter parte dentro do do sistema, em teoria. Eu não estou interessado em nenhuma teoria. Você que tá fazendo 16 anos agora vai poder votar a primeira vez. Tá animada pra votar ou tá um desânimo? É que a cada coisa que a gente vê hoje na TV, que você vota em um e é uma coisa, você vota no outro e é a mesma coisa. Botar uma presidente lá, eles resolveram entre eles e tiraram. Colocou o Temer, tá aí, ó, o pessoal continua roubando, ninguém fala mais nada, ninguém mais bate panela, tá todo mundo tranquilo, acabou. O que te deixa aflita o fato de terem derrubado uma presidente que tinha sido votada ou você acha que foi melhor assim? Pra mim é neutro. Pra que que serve essa democracia que tanto se fala nas cidades hoje em dia? A cidade é do branco? Para mim, para nada. Você acha que ela te representa? Do branco para os índios? É. Não. Não. Nem um pouco. Nem um pouco. Sou neutro em política em tudo. Nós prefiro obedecer mais ao cacique, não ao branco. Só que nós, estando aqui, nós temos que respeitar. Você se sente representado nessa democracia? Jamais. E pra que que serve será uma democracia em que a gente não tem vontade de votar? O problema é que o Brasil não serve pra viver sem um líder. E quando a pessoa que você votou trai a sua confiança? O que que você acha que tem que acontecer? E aí é horrível, né? Aí só não rasga o título porque tem que tirar outro, né? A única coisa que eu ainda acho que em São Paulo foi bom é o meu governador que eu votei sempre nele. Ele ajudou muito os pobres, as pessoas da rua, que foi o Alckmin, né? Médico, doutor, tudo. Conheço pessoalmente tudo, né? Fez muitas coisas boas, mas também me decepcionou. Eu acho que vai continuar a mesma bosta de sempre. Não vai mudar em nada. Vai ser sempre as mesmas pessoas que estão mandando no nosso país. Você tá entendendo? É o Lula, é o Temer, é Cunha, é eles que mandam. Não vai mudar nada. Saiu ela, entrou o Temer, continua a mesma bosta. Tchau.